Depois de amanhã vencer, quero estar em minha etapa Deus me deu esse destino e muita felicidade Quando eu passo com meu pingo, deixo o rastro de saudade Posso me explicar o que está acontecendo? Está procurando pista, patrão, pista Pista? Você não está reconhecendo eu? Pode me dizer, por que vocês estão vestindo assim, palhaçada essa? Xerox, homens, what? Certo, estou procurando pista do quê? Pista, patrão, nós estamos trabalhando, ó Vendo se a gente acha coisa assim que pode levar a fortuna Vai por esse pruma aqui que vocês vão achar trabalho do lado em lado, depois do corral Ô, patrão, não fica bravo, não, nós estamos brincando Não pode brincar, não é, Daniel? É, tem que quebrar a luta aqui, viu? Tá certo, vamos procurar serviço? Fica inventando história, hein? Tá bom, então vamos, vai Tá bom, eu vou, eu vou, eu vou Mas espera aí, espera aí, vocês dois Deixa eu dar só um aviso Estou recebendo gente importante hoje aqui na fazenda Vai chegar um presidente de uma associação filantrópica aqui hoje, né? Fila do quê? Vai ficar na fila, patrão? Não, uma associação beneficente filantrópica Aqui nós vamos assentar 60 famílias Ele vem pesquisar a região dentro da nossa fazenda Estou fazendo uma doação A doutora Paulina vai acompanhá-las e eu quero vocês longe É gente de respeito e eu não quero bagunça com eles, certo? O senhor quer então que ela fique longe? É, 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 é uma coisa séria Só vocês não me atrapalhar, tá bom O patrão mandou O que o senhor pedir pra nós não é fácil A gente, ó, que se ajuda, a gente ajuda também Nós estamos aqui pra ajudar Quem tá precisando de ajuda é Edson Gaúcho, que tá fazendo o trabalho de vocês sozinho Pode ir lá trabalhar Nossa, o patrão não pode nem brincar mais Isso, né, Daniel, como o patrão tá de mau humor hoje Acabou com a nossa brincadeira, Zé Assim não tem graça ficar sem brincadeira e detetive, viu? Ah, mas essas coisas, uma base já é a civilizão, viu? Mas isso é verdade Agora, já que a gente não pode ser nem o Otto E nem o Xerox Home Nós pode ser quase rosinha Ah, é, isso ninguém tem de nós, né? Isso ninguém tem de mim Vamos lá então Vamos mostrar pra todo mundo Xaralani Peguei uma foguinha no busão No ônibus que vai pra minha casa Busou lotado que calor, que calor Na minha cueca a foguinha se alojou Peguei uma foguinha no busão No ônibus que vai pra minha casa Busou lotado que calor, que calor Na minha cueca a foguinha se alojou E rebolava, me mexia, me quebrava A danada me mordia, me esculpava, me azarava No coça-coça daquele busão lotado Deu um furo pro umbigo da gatinha do meu lado Daí a foguinha, ela caiu no rebolado Naquele busão lotado A galera então cantou Tá com foguinha na cueca, já te boca tá Tá com foguinha na calcinha, tá ruim de achar Tá com foguinha na cueca, já te boca tá Tá com foguinha na calcinha, tá ruim de achar Peguei uma foguinha no busão No ônibus que vai pra minha casa Peguei uma foguinha no busão No ônibus que vai pra minha casa Busou lotado que calor, que calor Na minha cueca a foguinha se alojou Ai, ficou minha punga, ó Ai, pulou pra mim, ó Ai, eita, foguinha chata Eu vou, vou castar na unha, viu? Ah, você vai castar na unha É, pioio Peguei uma foguinha no busão No ônibus que vai pra minha casa Busou lotado que calor, que calor Na minha cueca a foguinha se alojou Peguei uma foguinha no busão No ônibus que vai pra minha casa Busou lotado que calor, que calor Na minha cueca a foguinha se alojou E rebolava, remexia, requebrava A danada me mordia, me chupava, me atarava No cota-cota daquele busão lotado Deu um pulo pro ombigo da gatinha do meu lado Daí a pouco ela caiu no rebolado Naquele busão lotado A galera então cantou Tá com fuga na cueca Já vi boca tá Tá com fuga na calcinha Tá ruim de achar Tá com fuga na cueca Já vi boca tá Tá com fuga na calcinha Tá ruim de achar Peguei uma foguinha no busão No ônibus que vai pra minha casa Peguei Peguei uma foguinha no busão No ônibus que vai pra minha casa Peguei uma foguinha no busão No ônibus que vai pra minha casa Ai, ó, só fuga eita Não toma banho, chulezenza Charline! Olha, amigo, agora o negócio é procurar uma enxada Pra abaiar pro patrônio ficar bravo com a gente O que é que aqueles caras lá, véi? Olha lá! Ai, que desgano, né? Olha lá tudo engravatado Ah, vamos lá ver de perto, rapaz Mas vamos ver mesmo Então, como é que eu estou? Hã? Temo que convencer o Sérgio Reis, hein? Aparentemente o senhor tá muito bem O que não pode mais é atropelar a gramática Eu não atropelei ninguém, nem vim dirigindo Quem fez dirigir não foi esse aqui Quem mandou o senhor ao longo do percurso É... atropelar essa menina aí Que menina é essa? Não, senhor, o que eu quero dizer é que você tem que falar corretamente Pra impressionar o Sérgio Reis Ah, então me acorrije, me acorrije Porque... Pois temos que convencer o cidadão a doar as terras Gostou? Eu gostei dessa história de sentar nas famílias É assentar as famílias Então, o que foi que eu disse? Eu gostei dessa história Então, já que ele tem um coração mole A gente vende as terras lá pra firma de construção Eles fazem lá o condomínio deles e... Ah, a gente ganha uma dinheirama sem fazer esforço Daniel, rapaz Se você for, eu vou chorar a vida inteira Pauline, acuda a nós, Pauline Acuda a nós A família quer roubar a terra do patrão Nós vivemos Nós cuidemos, nós cuidemos Eles são tudo de preto Eles chegaram agora, o patrão me avisou É pra eu mostrar as terras pra eles Eu vou mostrar, vou fazer a minha parte Porque não dá pra acreditar em vocês Vocês já me meteram em muita fria Não mostra que eles querem roubar a terra do patrão Você vai mostrar se eu roubar a terra do patrão Não perder esse emprego aqui Ah, tá bom, o patrão é bobo agora Ó, eu vou fazer a minha parte Vou mostrar as terras pra eles E vocês vão procurar o serviço que tá assim, ó Viu? Nós já estamos trabalhando demais Você não vai ajudar a nós? Não, não vai? Depois vai sobrar pra você, viu? Lampes, goia Eu não tenho mais chance de nós Falar com a dona Betta Ai, dona Betta! Dona Betta! Ajuda a nós, dona Betta Oi, nós já falamos que a Pauline Ela não deu ouvido pra nós, viu? Ela vai se arrepender É uma lanche de história Seu nome querendo roubar a terra do patrão Pode ir lá Eu não quero conversar com você, só Se não quer conversar, depois que o patrão fala ali Você vai se arrepender que ela vai na rua também, viu? Não, não, não Não, não Você vai se escutar nós, escuta então Entendeu? Não, não, não Não quero saber essas coisas não Não vou não Que não quero essas coisas aí, entendeu? Entendi Então vamos Então vamos Então vamos É, nós não mecemos nada E com essa enculha que vai dar tudo certo Nós vai salvar o patrão E vamos mesmo, dona Betta Estão vindo aí, desfaço Vai pra lá Ó o Tula Quem se aproxima? Quem são vocês? Eu perguntei bem melhor Quem são vocês? Ora, eu sou a funcionária do dono dessas terras Dono dessas terras? Sim, senhor Imagina, dono dessas terras É a nossa grande, grande, grande É boa Imperatriz Enorme Imperatriz Imperatriz As ilhas submersas Sonha fofoiaia E vamos Salve, salve Salve, fofoiaia Ilha das baleias Tchau Espera aí, espera aí Eu nunca ouvi falar de ilhas submersas por aqui Ai, é coisa ruim Combinado Combinado É, e esse território aqui Só com a permissão da nossa impreira aqui Que a ilha submersa Olha, eu já tô cansada dessa história de ilha Não tem ilha nenhuma por aqui É submersa em baixo da água, moça Eu ainda não vi ela falar nada Vou vir a casa ou você tem título de inobreja? Título, eu Ninhobeja? Não Ah, então Não vai ouvir falar inobreja? Os malucos vão acabar estragando nossos planos Eu já sei o que fazer Traz a mala Eu tenho uma proposta a fazer Nós vai comprar o terreno todo em todo o território O quê? É, já que a Imperatriz é a proprietária Nós te paga, não tem problema Mas, isso aí Eles não são donos de nada aqui De terra nenhuma O dono dessas terras é o Sérgio Rey Quem ousa duvidar da palavra é nós Imperatriz Qual a proposta? Proposta Pode pôr o peso que pôr que a gente paga Vamos comidado, vamos pôr a regra Mas, Daniel Como que nós vamos negociar a terra do patrão? O Ceará, rapaz, nós pedimos um preço alto lá Eles vão pagar, nós damos dinheiro pro patrão Ele não sai no preguido E nós ficamos com moral ainda Vai dar tudo certo Então, vamos lá Nós vamos negociar Ah, vocês vão negociar? Negociar Tá, então vocês vão negociar entre vocês, tá? Porque eu vou embora Tô fora dessa, tá bom? Tchau A gente vai receber a bufupa, né, Gé? A bufupa da dinheiro Senhor, senhor do céu! São eles São eles que tão querendo vender o que não é deles Dona Benta Ai, pastor, me saiba A ideia foi deles Dona Benta, posso falar? Inversos rimados Você entende isso? Que esses dois é tonto Bobo e não tem malícia Isso aí, patrão, é caldo de polícia Pastor, pelo amor de Deus Pastor, eu não fiz nada Pastor, é isso? É, sei! Eles queriam pagar, comprar as coisas Calma aí Eles queriam enganar o senhor Eu também não tô entendendo nada Que coisa, todo malandro Esses dois é tonto Eu acredito Esse cara já tá sendo procurado há muito tempo E eu não falei? Olha lá, seus marginals Sem vergonha Foi ele Vai embora Nós salvou o padrão Agora eu vou acertar com vocês Patrão, mas nós fizemos direitinho Nós gostamos do homem falar lá Nós ia contar pior Isso é uma perna É que eles falam tanta mentira Que quando eles falam a verdade Ninguém acredita Mas nós falamos a verdade agora Não falamos? Nós falamos Nós salvamos